E a galerinha da lacração não para. Bom, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Pabllo Vittar ter atacado Maurício Souza quando foi no programa do Pedro Bial. Aquele programa conversa com o Bial. Bom, então, vou te explicar tudo nesse vídeo, o que aconteceu. Mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal, no final do vídeo comente a sua opinião. Bom, além de Tite, né, que é amiguinho, vale lembrar, do Lolinha, né, ex-presidiado e entre outras pessoas da mídia como Felipe Andrioli, o seu Casa Grande, a ex-rainha dos Bastinhos, a Xixinha Meneghelis e também agora foi a vez da Pabllo Vittar querer lacrar pra cima do Maurício Souza. E o que aconteceu? Bom, Pabllo Vittar foi convidado para ir à rede esgoto de televisão, conversa com o Bial e ao invés de falar sobre o seu trabalho, atacou o Maurício Souza com essas frases que infelizmente não podemos falar quais são. E Maurício Souza publicou um vídeo espetacular no seu Instagram que está passando na tela agora. Agora, olha o que ele fala, Pabllo Vittar, manifestar opinião não é, aí ele explica aí algumas coisas que de fato são, né, o que ela acusa, é, Maurício Souza ser uma coisa, nós temos que concordar. A galerinha da lacração passa dos limites, porque se ela foi convidada para falar do seu trabalho, né, ela não é uma vereadora, uma ativista política desde 1900 e Bolinha, não, ela foi convidada para falar do seu trabalho. E ao invés de falar do trabalho, ela quis lacrar, quis militar pra ver se ganhamos juros, né, porque tá mais apagada do que, do que não sei o que, meu parceiro. Mas enfim, eu achei espetacular a resposta do Maurício Souza sempre com educação e dignidade. Inscreva-se no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!